As hienas são animais muito parecidos, em forma e comportamento, com lobos, cachorros e coiotes. Possuem focinhos compridos, patas longas, presas poderosas adaptadas para rasgar carne e triturar ossos. São carnívoros, caçadores habilidosos, animais sociais que caçam em bando e que vivem em grupos organizados segundo uma hierarquia bem definida. Comunicam-se por cheiros e por uma vocalização bem evidente e característica. A risada da hiena. Essas características são muito semelhantes às dos membros da família dos lobos. Mas será que a hiena é de fato um canídeo? Vamos descobrir agora. Pois é, gente. O vídeo sobre a evolução dos cães ficou bem bacana e eu tive um feedback bastante positivo. E aí surgiram várias perguntas e sugestões para vídeos futuros. E uma delas apareceu algumas vezes nas redes sociais do Papo de Primata. Davi, você falou de todos os canídeos. Mas cadê as hienas? E aí eu achei uma boa ideia falar sobre isso num vídeo específico, que é esse aqui. Para desmistificar uma dúvida bastante comum, para falar a verdade. Ela é bastante compreensível. As hienas realmente se parecem e se comportam como lobos ou cachorros. Não é raro que as pessoas pensem que esses animais são da mesma família. E há algumas espécies de hienas existindo hoje. São elas. A hiena malhada. A maior das hienas existentes hoje, que vive nas savanas africanas. E é certamente a mais famosa delas para a gente aqui. Ela tem orelhas arredondadas. A pele dela é pintada. E sua juba é bem discreta, perto das outras espécies de hienas. As hienas malhadas são predadores carnívoros poderosos. Mas também tem o costume de roubar alimento de outros animais, como leopardos, mabecos e até leões. As hienas marrões, menores e mais peludas e menos organizadas socialmente que as hienas malhadas. Que tem uma dieta mais composta de carcaças que a sua prima malhada. A hiena listrada, que habita além da África, também algumas áreas da Ásia. E é a mais primitiva das espécies de hienas. E ela tem um moicano bacana quando seus pelos seriçam. E o protelo, ou o lobo da terra. Que tem gente que não se chama de hiena. Mas é da mesma família que as outras que nós vimos. E ele é o único membro da família que é incetívoro. Olha só. Bom, e aqui vai então a resposta sobre se as hienas são realmente canídeos ou não. Não! As hienas não são canídeos. As hienas são animais de uma família completamente distinta. A ienide. E por mais que os ienídeos se pareçam com os canídeos. Eles são relativamente distantes do ponto de vista evolutivo. Pelo menos se comparados a outros carnívoros dos quais a gente já vai falar. Essas semelhanças ocorreram por um fenômeno do qual a gente já falou algumas vezes aqui no canal. A convergência evolutiva. Um fenômeno que faz com que algumas linhagens de organismos desenvolva características semelhantes de maneira totalmente independente. Mas porque se adaptaram a condições de vida semelhantes. Hienas e canídeos evoluíram de maneira muito parecida. E por isso eles são tão semelhantes. Mas parentes muito próximos eles não são não. Querem saber quem são os parentes mais próximos das hienas? Animais como os mangustos. E, vejam só também, os turicatos. Esses bichos todos, hienas, suricatos, mangustos, fazem parte de um grande grupo chamado de feliformia. Que possui esse nome, vejam só, porque inclui animais aparentados com os felinos. Pois é, além de não ser um canídeo, as hienas são parentes mais próximas dos gatos do que dos cachorros. Ah, evoluções são as surpresas. Então é isso galera, resposta dada. E se você ficou surpreso ou gostou desse vídeo, dê um joinha para ajudar o canal. Eu vejo vocês em breve e um grande abraço. Eu vejo vocês em breve. Obrigado.